Bom pessoal, essa é mais uma análise para o canal e dessa vez vou analisar a match de dois jogadores brasileiros. Temos o Renato aqui, jogador de Dawson, conhecido como Didi Mokoff, e o Thomas Proença, jogador de Nekale, conhecido como Brolinho, antigo e Bookman do Street Fighter 4. Bom, para quem quiser assistir a match na íntegra, vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Como sabem, Dawson é um personagem que tem um estilo em uma distância mais longa. Então, jogadores de Dawson geralmente ficam em uma longa distância para obter mais vantagem em relação ao seu oponente, utilizando pokers e cutucando o oponente, evitando com que ele aproxime. Já Nekale tem um estilo em um posicionamento com uma vantagem maior em média distância e em uma distância mais curta. Então aqui podemos ver que Brolinho consegue um updown e já logo já aproxima do jogador de Dawson, do Didi Mokoff. Aqui temos, deixa eu mostrar uma coisa aqui, Brolinho vai pular e utiliza um chute forte, pois isso aí é uma frame trap. Caso o jogador de Dawson, de Didi Mokoff, aperte algum botão entre esses golpes, ele com certeza levaria um crush counter. Boa defesa, mas aqui Dawson não tem barra X, ele não consegue punir com esse golpe. Didi Mokoff fez no hábito, por isso que utilizou o Yoga Flame forte, porque na verdade ele fez o X, se não me engano ele utilizou o L1 para aplicar o golpe, ou os 3 socos. Aqui por isso que saiu o Yoga Flame forte, já que ele não tinha barra X, mas também serve como uma frame trap. Aqui temos algo interessante, Dawson tem muita vantagem com seu teleporte, Então é comum o jogador de Dawson utilizar o teleporte para fugir do campo, porém não quando está tão próximo do seu oponente, que isso aí vai deixar o personagem em uma certa desvantagem. Então nesse caso aqui, olha, Brolinho pulou vazio, pulou sem apertar botão nenhum e caiu com o agarrão. Interessante que ele utiliza o agarrão para trás, para manter o jogador de Dawson no canto de Mokoff. Aqui ele acertou a frame trap aí, aqui temos um tic-troll, vejam só, temos um setup com tic-troll. Ele utilizou chute fraco, que seria o setup, e chute fraco em pé, chute fraco abaixado em pé. E uma garrafa com o comando. É, aqui não teve jeito. Brolinho leva o primeiro round. Dawson tem muita desvantagem no canto. Isso aí provavelmente pode definir a luta, colocar o Dawson no canto. É, muito boa aqui. Deixa eu mostrar aqui o que aconteceu aqui. Temos um setup, um bait, na verdade, não um setup. Aqui temos uma punição. Por que ele não utilizou o chute forte para punir com o crush counter? Porque, já que ele tinha certeza que o primeiro golpe atingiria em counter, né? Por que não utilizar dois socos fortes para maximizar o dano? Quando o primeiro soco forte pega em counter e hit, o segundo soco forte dá para ser linkado. O chute forte é baixado. Temos aqui um pouco, né? Um lift punish. Para pescar um dash, né? Já que Brolinho utiliza muito dash de necari. Mais um. É, e aqui tem combo para finalizar. Não sei se nesse caso vai finalizar. É, poderia ter utilizado o Yoga Taily aéreo ali. Ex, né? Mas talvez ele quis economizar barra. Viu que estava em uma certa vantagem. Mas é bem arriscado contra o Brolinho. Já que ele tem um currículo alto de comebacks nesse sentido. Aqui temos uma situação interessante também. O Brolinho, olha o setup que ele utilizou soco forte com buffer de agarrão de comando. Interessante esse golpe, se não me engano, foi até um option select nesse caso ali. É, mas não teve jeito. O Jogador de Brolinho levou o segundo round. É, aqui. O Jogador de Brolinho muito ousado, né? O Jogador de Necari muito ousado. Já iniciou com uma voadora. Boa reação contra o teleporte de Dawson. Contra esse teleporte, o melhor a fazer é utilizar jab aéreo. Porém, nesse caso aqui, o Brolinho levantou rapidamente. Então, o jab já conseguiria cortar essa investida. Bom anti-aéreo. Consegui um counter ali. Ficou complicado para o Brolinho, mas Necari tem a vantagem de utilizar suas skills. Para acertar Dawson de longe. E, recado no V-Trigger, todos sabem que o dash dele ganha uma velocidade em um alcance maior. Vejam só onde o personagem estava. Com o dash, olha como ele aproxima rapidamente. E, recado no V-Trigger, todos sabem que o Jogador de Demokoff utilizou esse golpe. Levou o Kross ali. E, levou o Kross ali. Bom, essa foi a análise de hoje. E, se algum termo técnico não ficou entendido aqui no vídeo, vou estar deixando o link de tutoriais na descrição do vídeo. Falou!